Aposto que você já viu que saiu uma nova atualização no Grim Soul, mas você já sabe tudinho, direitinho, o que tem nessa nova atualização, não sabe? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Eu sou o Shiryu e seja muito bem-vindo a mais uma análise completa da última atualização. Se você ainda não viu o que tem na lista desse novo patch, já te adianto que tem muita coisa, então se prepara que lá vem muita novidade. Primeiro, temos um novo evento chamado Noite do Cemitério. Esse evento só vai poder aparecer à noite e tem mais uma coisa, só quem estiver acima do level 18 vai poder ir nesse evento. Quando você chega no evento tem todo um efeito sonoro diferente, um efeito sonoro macabro, vai ter um portão e várias paredes, ou seja, você não consegue sair do mapa por onde você quiser. Só tem uma entrada e uma saída. Os baús lá são muito legais, o design, na minha opinião, ficou muito bom. Os baús são em forma de sarcófago e também tem o fato de nem todos os baús serem baús mesmo. Tem os baús que são armadilhas e quando você abre, aparecem vários monstros para bater em você. Às vezes você pega um poison também e fica envenenado. Como o próprio nome já diz, Cemitério da Noite. Tem tudo a ver com um hóspede, então há possibilidade de você encontrar ele lá. Então lembre sempre da tocha, porque se você não levá-la, pode ser que você fique com problemas. Lá também vai ter uma bruxa e se você não tomar cuidado e ela te ver, vai vir vários e vários inimigos atrás de você. Então é melhor deixar para matar ela por último, obviamente. Eu particularmente fiz o evento, não achei nada de muito raro, a não ser o pergaminho. Achei um só também, peguei um loot bem ruim, nada de bom mesmo, só item normal. Mas já vi vários e vários prints aí em grupos de WhatsApp e tal, com a galera pegando muito item legal. Cimitarra, alabarda, tudo com durabilidade cheia. Então eu acho que, principalmente para a galera que está começando, também não é um evento muito difícil. Não tem cavaleiro, não tem templário nem nada. Principalmente para quem está começando, é um evento muito bom para conseguir vários e vários itens. Tirando o fato também que se você estiver precisando de pedra, lá tem muita pedra. Então, se você quiser farmar, óbvio que não é o ideal, mas se você quiser farmar pedra também, dá para farmar muita pedra por lá. Eu falei sobre o pergaminho, né? Então, ele é o pergaminho do nível 1 ainda, e por enquanto a gente só consegue controlar leprosos e lobos. Eu acho, né? Eu acho que é só leproso e lobo que dá para controlar por enquanto. Se alguém souber que dá para controlar alguma coisa a mais, pode comentar aí, para eu ficar sabendo. Bom, mas o legal de ser o pergaminho level 1, isso quer dizer o quê? Que vão ter mais pergaminhos mais para frente no jogo. Então, há a possibilidade de a gente encontrar pergaminhos de nível mais alto. E quando isso acontecer, talvez a gente consiga até controlar um templário, um cavaleiro. Ou então, até dentro da masmorra, você controlar um profanador. Já pensou você andando com o profanador do lado, dando muito dano, matando geral? E junto com essa nova atualização, também veio o arco. Mais precisamente, veio as cordas do arco, que era o único item que a gente não conseguia encontrar para fazer o arco. Agora, nós podemos encontrar, tanto nesse novo evento do cemitério, quanto na masmorra, em outros locais mais difíceis. Provavelmente, em esconderijos noturnos e nos outros eventos, você também vai conseguir encontrar. Principalmente, no evento do tesouro dos amaldiçoados. Bom, ele foi introduzido nessa atualização. Apesar de não ser lá essas coisas, o dano dele é bem baixo. E ele basicamente só serve para você matar leprosos e outros inimigos mais lentos. Os inimigos com armadura alta, como o cavaleiro, como o porteiro, você provavelmente não vai dar dano nenhum neles. Então é isso. Temos o arco, muito legal, beleza. Isso é só uma introdução para as armas de a distância no jogo. Daqui a dois ou três dias vai sair um vídeo mostrando como está funcionando a mecânica do arco. Parece que é uma mecânica bem legal, pelo que eu pude ver. E o que é mais legal de ter lançado o arco, é que não vai demorar muito para eles lançarem as novas armas. Provavelmente, esse arco foi lançado só para testar a nova mecânica de tiro, a distância. Que a gente vai estar conhecendo agora dentro do Grim Soul. E depois que estiver tudo certinho, eles vão sair lançando as outras armas e o jogo vai ficar muito bom. Já pensou você conseguir uma balestra daquelas que dão muito dano e matar cavaleiro, matar profanador dentro da masmorra, kaitar eles e não tomar nenhum dano, só com a balestra? Pô, vai ser muito bom. Tem mais uma coisa legal que eles colocaram com essa nova atualização, que foi o novo Baú Misterioso. Bom, basicamente é uma recompensa diária e aleatória que você pode conseguir assistindo o anúncio. É um modo que eles encontraram para ganhar mais dinheiro com o jogo, porque é um jeito fácil de você conseguir itens, você assiste um anúnciozinho rápido ali, abre e pega o seu item. E também tem a possibilidade de você pegar itens muito bons, quanto itens muito inúteis. Eu já vi gente pegando alabarda, cimitarra, quando também pegando dois arames ou sete pedaços de madeira comum. Mas mesmo assim vale muito a pena, então sempre lembre de, pelo menos, se você não for jogar, se você não tiver tempo de jogar, lembre de abrir o jogo, abrir o seu baú só para pegar o item e ele renovar para o próximo dia. Mas agora, você já percebeu que tem mudanças que eles não comentaram, nem publicaram, nem falaram sobre elas? Isso mesmo. Tem algumas mudanças que eles colocam escondidas dentro do jogo e a gente só acaba descobrindo jogando. Eu mesmo descobri uma só até agora. Por exemplo, quando você estava fazendo a masmorra, você não tinha preocupação de ninguém estar fazendo a masmorra junto com você. Eles acabaram introduzindo essa sensação quando eles colocaram agora bots vindo te atrapalhar a fazer a masmorra. Como se tivesse outro jogador entrando na masmorra ao mesmo tempo que você. Eu, particularmente, achei isso bem legal. Além de te dar uma sensação de multiplayer maior, ela acaba te fornecendo mais itens. E se você estiver precisando, por exemplo, de uma arma a mais ou de um pedaço de armadura para te defender, esse bot vai poder te dar isso. Muito provavelmente vão ter outras mudanças escondidas que a gente só vai encontrar mais para frente jogando o jogo. Se você já encontrou alguma outra coisa além dessa do bot na masmorra, me fala aí nos comentários aí embaixo. Deixe seu comentário aí se você já viu outra mudança que eles não tinham falado no patch. Valeu? Uff! Esse patch está grandão, caramba! Finalmente consegui chegar nas últimas mudanças. Mas primeiro, queria pedir, obviamente, se você não é inscrito aqui no canal do Shiryu, faz favor, se inscreve aí embaixo que aqui tem as melhores dicas e novidades do Grim Soul. Ae, valeu! Agora que você já se inscreveu, vamos para as últimas novidades. Se você não viu, eles adicionaram a mochila nível 3 dentro da loja do jogo. Sim, você precisa comprar. E sim, é aleatório. Ou seja, você pode não conseguir ela. Mas isso é um ótimo sinal que muito em breve a gente vai poder fazer ela e ter o inventário completo. Eu gostei muito disso, sério mesmo. E o que você achou? Comenta aí embaixo. Estou ansioso para poder ter essa bolsa super maneira. Terminando, eles também colocaram à venda uma nova mesa de decoração. Particularmente, eu não acho que vai ficar só nisso de decoração para essa mesa. Eu acho que ela vai ter alguma função mais para frente no jogo. Se você acha que ela vai ser só de decoração ou se ela vai ter alguma função, comenta aí embaixo o que você acha. Estou doido para saber o que você acha dessa nova mesa. E desse patch foi tudo. Mas, um dia depois de ter saído a atualização 1.2.0, eles já soltaram uma nova mini atualização. Atualização 1.2.1. Nessa atualização, eles só falaram que corrigiram alguns bugs que vieram com essa última atualização. Então, alguns defeitos no jogo, provavelmente alguns celulares estavam dando defeito. Também corrigiram lag, tinha muita gente reclamando de lag. Então, o jogo agora deve rodar melhor para todo mundo. E também corrigiram o comportamento dos inimigos. Ainda não sei como é que isso vai funcionar. Não sei como isso vai afetar a gameplay, só jogando para saber. Mas, acredito que a gente vai descobrir em breve. Então, foi isso sobre as notas da atualização. Me despeço por aqui. Aquele abraço e fui!